O publicitário diz que foi pago para ser apoiador fake e fazer uma pergunta ensaiada ao presidente Jair Bolsonaro. Isso aconteceu no dia 13 de abril de 2020, quando a pandemia da Covid já tinha provocado a morte de mais de 685 mil pessoas no país. E Bolsonaro foi abordado por um apoiador no cercadinho do Palácio da Alvorada. E justamente isso, ele foi lá abordado por esse publicitário que fez uma pergunta a ele. Perguntando, o senhor assistiu a entrevista de Mandetta ao programa do Fantástico, que tinha sido no dia anterior. E aí o Bolsonaro respondeu de pronto, eu não assisto a Globo. Vamos assistir essa cena aqui, que foi gravada por várias pessoas e imediatamente veiculada nas redes onde viralizou. Meu presidente, eu vim do Rio de Janeiro só para te ver. Tudo bem? Tudo bom, presidente? Um monte de coisa boa aí acontecendo. O pessoal preocupado com esse vila chinês aí, né? Mas ninguém falou da dona da Avon lá, né? Presidente, o que você achou da entrevista do Mandetta ao Fantástico? Eu não assisto a Globo. Eu não assisto a Globo. Para toda imprensa. Uhul! Para toda imprensa, eu não assisto a Globo, tá ok? Um bom dia para vocês. Ele reforça isso várias vezes, né? Três dias depois, Bolsonaro demitiu Luiz Henrique Mandetta, né? E o publicitário, esse publicitário, Beto Viana, que a gente viu a imagem aí, ele deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, dizendo que essa cena, ela foi combinada, né? Ela foi previamente combinada entre o governo federal e o site que apoia o presidente Bolsonaro, o Foco no Brasil. Inclusive, na reportagem da Folha, eles colocam até a troca de mensagens via WhatsApp. Naquele mesmo dia, esse falso apoiador recebeu uma TED de R$ 1.100,00, transferido da conta da Folha do Brasil Negócios Digitais, que é o antigo nome do Foco Brasil, justamente para que fizesse essa pergunta. O senhor assistiu e estava tudo ensaiado. E ele, na troca de mensagens, o Anderson, que ele negociou, o publicitário, ele falava assim, você tem que fazer essa pergunta, o presidente está esperando essa pergunta. E aí, é exatamente a negociação ali, a troca de mensagens via WhatsApp. O que revela isso, hein, Josias? É, revela que nós estamos diante de um fake presidente, né? Tudo em relação ao Bolsonaro tem um quê de falso. Em outros governos, as crises eram produzidas pela oposição. No governo Bolsonaro, o presidente da República vai ao cercadinho do Alvorada e fabrica as suas próprias confusões. Vem sendo assim desde sempre. O Bolsonaro transformou os seus encontros com os jornalistas num grande circo. Quando perceberam que forneciam alto-falantes e holofotes para os desaforos do presidente e para os aplausos da claque dos seus bajuladores, as empresas de comunicação retiraram os repórteres de cena. A descoberta agora de que a palhaçada remunerada deixa nu o palhaço que veste a faixa de presidente. E o pior tipo de nudez, Fabiola, é o nu que ninguém pediu, o nu que ninguém gostaria de ver. E o primeiro lugar de que a palhaçada remunerada deixa nu o palhaço que veste a faixa de presidente. E o primeiro lugar de que a palhaçada remunerada deixa nu o palhaço que veste a faixa de presidente. E o primeiro lugar de que a palhaçada remunerada deixa nu o palhaço que veste a faixa de presidente.